Por que eles não estavam implementando as ações na área com as crianças com deficiência? Então, foi parar lá. Então, você vê que... Acho que é importante esse espaço mesmo. É verdade. É importante falar de educação infantil. A gente não tem falado. É uma área fundamental. Enfim, eu já coloquei, nós estamos entrando, já esperando as pessoas também entrarem, que a gente atrasou um pouquinho, cinco minutos, mas está todo mundo aí. Paloma, e como que está a quarentena lá em Jundiaí? Está tendo quarentena? Médio? O prefeito está jogando peso na quarentena? Então, não sei se você acompanhou, mas pelo governo Dória, Jundiaí e Sorocaba, pelo levantamento do governo Dória, Jundiaí e Sorocaba estão nos piores isolamentos do estado de São Paulo. E aí, teve o relaxamento da quarentena, mas o Ministério Público fez voltar atrás e agora fez de fato fechar em todos os comércios que não sejam essenciais. Mas é que em Jundiaí tem uma ligação muito grande com a classe empresarial, né? Então, o governo Luiz Fernando, ele foi muito pressionado pelos empresários e ele acabou cedendo. E Jundiaí está sendo uma cidade cogitada para receber os pacientes de covid-19 de outras cidades. Nós ouvimos isso do governador, né? Falando que Jundiaí seria uma delas. Então, é bom que o pessoal faça o isolamento mesmo, né, Paloma? Não, a única forma é o isolamento. E lá na rede municipal de Jundiaí, eles estão obrigando os gestores a estarem nas escolas? O pessoal do quadro de apoio? Gestores, coordenadores e secretários, né, que são os assistentes administrativos, tiveram que retornar ontem. Ontem, dia 4 de maio. Eles retornaram ontem e aí, gradativamente, vai ter um retorno em escala para os demais funcionários da educação. E isso deixou a gente muito descontente, né? Porque nesse momento, como diz o professor Daniel Cara, o nosso pacto deve ser pela saúde, em primeiro lugar, dos alunos e depois a nossa saúde, dos profissionais da educação. Então, quando você abre a escola desnecessariamente para tantas pessoas assim, acaba que a gente fica inseguro, né? Porque muitos de nós estamos cumprindo isolamento corretamente e ter que voltar assim, bem nesse pico da pandemia, é muito preocupante para a gente, principalmente a gente que tem os pais idosos em casa. Mas, a partir de, ou desde ontem, as diretoras, as coordenadoras e os assistentes tiveram que voltar para as escolas para atendimento às famílias, né? Questões de matrícula, ou seja, todas essas coisas que já deveriam estar organizadas, né, Carlos, pela própria unidade de gestão de educação, sem obrigar os funcionários a retornarem, porque a vida dos educadores deve ser em primeiro lugar, a vida das diretoras, das coordenadoras e dos assistentes deve vir em primeiro lugar. E eu acredito que deveria ter outra medida que não é essa presencial neste momento. Com certeza. Olha, nós vamos, então, iniciar agora, oficialmente, a nossa live de hoje, o tema é a educação infantil na crise do coronavírus. Nós estávamos falando há pouco que nós fizemos muitas lives falando da educação básica, mas focando muito no ensino fundamental, no ensino médio, trabalhando, sobretudo, a rede estadual de ensino. Hoje à tarde, nós fizemos sobre o ensino superior, já fizemos das universidades públicas, enfim, mas nós não focamos nessa área que é muito importante, que é a educação infantil. Então, é muito importante a live de hoje e a participação de vocês, três grandes educadoras, a Paloma, professora Paloma, da Rede Municipal de Jundiaí, trabalha educadora de educação infantil, a Simônica Valcante, professora e assistente de direção da rede municipal, e a Cláudia, educadora e professora também da educação infantil e a presença sempre aqui, para dividir comigo aqui a condução dos trabalhos, do vereador Celso Gianazzi, que acompanha muito de perto e luta em defesa da educação municipal, em defesa do magistério. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos abrir aqui com uma música que tem a ver com o tema de hoje. Eu vou colocar aqui, vou improvisar aqui, vamos ver se vocês vão ouvir. aqui, né? Saiba, todo mundo foi neném, Einstein, Freud e Platão também, Hitler, Bush e Satan, eu sei, quem tem grana e quem não tem. saiba, todo mundo teve infância, mal, tomé, já foi criança, Arquimedes, Buda, Galileu, e também você e eu. saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo, Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho beira-mar. Saiba, todo mundo vai morrer, presidente, general, oh, rei, angústia, são, o muçulmano, todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi, quem ainda vai, Laute, Zé, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike, Tyson, Salomé, saiba, todo mundo teve mãe, índios, africanos e alemães, Nero, Che Guevara, Pinochet, e também eu e você, e também eu e você, e também eu e você, e também eu e você. A música Adriana Calcanhoto cantando a música Saiba do Titãs, Arnaldo Antunes. Então vamos lá começar a nossa live de hoje, a educação infantil na crise do coronavírus. Vamos começar pela nossa convidada de Jundiaí, a professora Paloma, Paloma, como que está a situação lá da rede infantil, o que vocês estão fazendo, está tendo algum tipo de relação com as famílias das crianças que vocês atendem? Eu também queria te ouvir aqui. Tá, boa noite, deputado Carlos Gianazzi, o grande lutador da educação pública. Boa noite a Simone, boa noite a Cláudia, que é educadoras, boa noite ao vereador Celso. É o seguinte, eu acredito que eu sou agente de desenvolvimento infantil na creche pública e direta aqui na cidade de Jundiaí, há oito anos já, e eu acredito que uma das maiores dificuldades nesse momento dessa pandemia é justamente o contato das creches com a família, que é o problema geral da escola pública, que normalmente está bem afastada das famílias, as famílias sempre ficam do portão para fora, né? Então, nesse momento, a creche e todas as outras escolas públicas, ao meu ver, deve ser o espaço de acolhimento a essas famílias. Nós temos muitas crianças que são dependentes do Bolsa Família, acredito, como é na cidade de São Paulo. Então, assim, nesse momento, que plataforma nós estamos usando, que maneiras nós estamos usando para saber se a criança está alimentando bem? Porque quando a criança passa dez horas na creche ou nove horas na creche, todas as alimentações dela diárias são feitas na creche. E agora, nessa pandemia, que garantia nós estamos tendo que essa criança de zero a três anos, ou seja, a fase mais importante da vida do ser humano, que garantia nós estamos tendo que essa criança está tendo as alimentações necessárias, né? Qual é o cuidado que o sistema está oferecendo para essa criança nesse momento de pandemia mundial e de uma enorme crise financeira, aonde os municípios não garantem que as mães trabalhadoras fiquem com seus filhos pequenos nesse momento, deputado Carlos? A gente passa por um problema que nós estamos no isolamento social, então a creche está fechada. Mas aqui em Jundiaí, eles querem abrir a creche agora no dia 15 de junho para as mães, exclusivamente para as mães que trabalham. Então, as mães que trabalham vão fazer uma declaração e apresentar essa declaração de trabalho para os filhos voltarem à creche. Filhos de zero a três anos. Porém, isso é imoral, Carlos, porque a gente tinha que garantir políticas públicas para as mães trabalhadoras estarem com seus filhos pequenos em casa nesse momento. Só que o município, ao invés de acolher as mães e garantir o direito da criança de ter o isolamento social, ele atende aos empresários que querem que a mulher volte para o mercado de trabalho. A qualquer custo. Muitas mulheres mães, nós sabemos que nem tiveram direito a esse isolamento. E aí, o bebê, a criança que é a nossa maior interessada, volta para a creche. E nesse momento, Janás, eu vejo isso como um perigo. Por quê? Porque a nossa luta da educação infantil é tirar a creche do lugar assistencialista e levá-la para local 100% de educação. Só que se eu abro a creche nesse momento, para as mães que trabalham, porque eu não garanto que a mãe fique com o seu filho em casa, e eu não garanto que o bebê fique em casa em isolamento com a mãe, eu coloco a creche num lugar muito ruim, que não é de educação, e sim de puro assistencialismo. Ou seja, um depósito de criança porque nós estamos num estado que não respeita a primeiríssima infância nesse momento. Então, é muito grave essa situação. Nós aqui, nós não concordamos com esse retorno no dia 14. Nós acreditamos que nós estamos ainda no pico dessa pandemia. Então, está um desrespeito muito grande com as mães trabalhadoras e com as crianças pequenas aqui no município. E, sem contar que para nós, servidoras de educação, nós tivemos, no meio dessa pandemia, agora na primeira semana de abril, uma sessão na Câmara de Vereadores, portas fechadas, que confiscou 14% dos nossos salários, aprovado agora para ser descontado em julho. Ou seja, nós contribuímos com 11%, agora vamos ter que contribuir com 14%. E essa decisão, esse aumento de alíquota, foi feito a portas fechadas, sem nenhum representante dos servidores, nem de educação e nem de outra categoria lá. E nós, da categoria de ADIs, nós já temos um salário muito baixo. Não é justo que seja feito esse aumento de alíquota, sem passar base salarial, sem ter uma perspectiva de categoria por categoria. Ou seja, nós que temos um salário baixo, vamos ter o mesmo desconto de um servidor que tem um salário alto. Isso é muito injusto com a nossa classe, é muito injusto com a nossa categoria, e é uma tentativa clara de sucateamento dos nossos cargos. de anase, do mesmo jeito que está acontecendo com a educação pública no Estado e no país. E nós, que não somos enquadradas no magistério, nós estamos na linha de frente dessa destruição, desse desmonte da educação pública. E a creche, é óbvio que está na linha de frente desse desmonte. A creche é na linha de frente desse desmonte. Porque antes da pandemia, nós estávamos já com várias salas lotadas, diminuição do quadro de servidoras, porque muitas se afastam, muitas se aposentam, e não há essa reposição. A gente tem grupo 3 de 20 crianças com apenas duas educadoras. Isso é terrível, porque não tem como atender. ter um atendimento de qualidade, quando você tem 20 crianças para duas educadoras. Então, são todos esses problemas que nós estamos passando agora. Então, nós estamos dentro de uma rede que nunca teve um planejamento para as educadoras. E agora, nesse momento de pandemia, que a gente precisa usar as tecnologias, nós prevamos ter, somos obrigadas a usar as tecnologias, porém, a rede nunca deu uma formação tecnológica para a gente. Então, a gente está encontrando muita dificuldade em acessar as plataformas. Certo? E, além de tudo, o que eu mais vejo dificuldade nesse momento é confundir a creche com o ensino fundamental, ou seja, mandando tarefa para casa. Não é esse o lugar da creche que nós queremos. É óbvio que a creche tem o seu lugar, sim. Mas o momento, o lugar da creche agora é de acolhimento às famílias, não de ficar mandando receita de massinha para casa. Entendeu? Não ficar mandando atividade para a criança pintar, nem nada disso. A creche tem um outro tipo de educação. E a educação que a creche fornece, que a creche garante, a educação que faz com que a criança construa a identidade e conheça o mundo. E isso se dá através do vínculo, do afeto e da convivência com os educadores, não à distância. À distância, nós temos que acessar os pais, as famílias. Muito bem, Paloma. Antes de ouvir a Simone, vou colocar a palavra para a Simone. Só queria registrar aqui uma coisa que você falou. Primeiro que os servidores de Jundiaí, sobretudo vocês, professoras, foram vítimas de uma reforma da Previdência, um confisco salário, no meio da pandemia. Me lembro que você me acionou naquele período. Eu fiquei chocado como que um prefeito, no meio de uma pandemia, apresenta um projeto de lei e aprova, na calada da noite, confiscando salários e confiscando direitos previdenciários. E também, Paloma, aqui, parabenizar a luta que vocês estão tendo pela transformação de cargos. É uma luta importante de vocês e de várias educadoras de educação infantil do estado de São Paulo, de vários municípios. Tem o nosso pessoal lá de Vinhedo, a professora Simone, o pessoal de várias cidades que estão nesse movimento, de Sumaré, o pessoal da Baixada Santista. É um movimento criado aqui com uma grande organização que tem o apoio e assessoria do doutor Alexandre, um grande jurista, um grande advogado, que tem ajudado bastante nessa luta. Então, vamos ouvir a Simone. Simone, como está a situação da rede municipal, da sua escola? Boa noite, queria agradecer a oportunidade, dar um boa noite para a Paloma, Cláudia, o vereador Celso, o deputado Carlos Gianazzi. Acho que esse é um espaço importantíssimo, porque nós aqui somos, na verdade, a gente está representando as crianças que normalmente estão invisibilizadas pelo nosso governo. A gente pode ver, através do relato da Paloma, em Jundiaí, onde as crianças, os bebês e as crianças não estão sendo respeitados, como aqui na nossa cidade. Então, agradecer essa oportunidade e dizer que a gente vive nessa mesma situação, como acredito que na grande maioria das cidades do nosso país, onde vem o governo com políticas públicas, onde não se tem o cuidado e nem a escuta dos educadores, das crianças e das famílias em relação às suas necessidades nesse momento tão delicado, de crise, onde o mais importante agora é a gente cuidar da vida, ela tem que ser a nossa prioridade, e aqui em São Paulo, no município, está acontecendo a mesma coisa. A gente, infelizmente, eu componho, nesse momento estou como assistente, compondo uma equipe gestora de uma unidade, e nós estamos sendo obrigados a estar nas escolas, em nenhum momento a equipe foi, nem a equipe gestora, nem a equipe de apoio, os ATEs, agentes escolares, e nem a equipe de limpeza foi olhada, não se teve esse cuidado, então a gente está sendo mantido nas unidades, sem nenhum propósito, de fato, porque todo o trabalho que a gente realiza nas unidades, a gente poderia estar realizando através de um teletrabalho, então isso é muito grave, então a partir disso a gente pode entender um pouco de como está tendo esse olhar pelo poder público em relação aos educadores, e isso acontece também com as crianças. Então, eles foram, até o momento, se teve um período de recesso, e nenhuma formação foi colocada em relação ao preparar, porque quando a gente está lidando com vidas, a gente precisa cuidar desses profissionais, não de uma forma burocrática, que é o que eles estão nos colocando, de também se olhar a infância mandando um material que não condiz com as propostas da educação infantil, nem com o currículo da infância, onde se tem os documentos municipais que pautam todas as ações, e se coloca essa obrigatoriedade de que tem que se postar, tem que fazer com que os professores, de forma muito precarizada, mantenham esse vínculo, que a gente entende quanto é importante, mas não da forma como está sendo feita. Então, acho que, sim, a gente fica muito preocupado com toda essa situação. Obrigado, Simone. Vamos ouvir a Cláudia agora. Cláudia, professora Cláudia. Boa noite. Boa noite a todos, todas. Eu agradeço o espaço. Acho que é um momento que a gente está precisando muito, todos nós, né? A gente está precisando muito falar, e a gente está precisando muito ser escutado, né? Que eu acho que é uma coisa fundamental que está acontecendo agora. Falada da educação de crianças e de bebês, não é falar sobre ensino à distância. É impossível. As coisas não são, elas não são associadas, né? Não se faz educação de crianças e bebês à distância. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente... É o primeiro ponto que a gente pode colocar, né? Educação infantil, ela é feita de vínculo, ela é feita de construção, ela é feita de interação, ela é feita de pesquisa, de documentação. Ela é muito séria, né? E quando as coisas são feitas de uma maneira pouco planejada e pouco discutida, a gente fica um pouco preocupado com o que se espera disso, né? Que concepção que se tem de criança, de infâncias, a quem a gente acha que a gente está tentando atingir, né? Essas crianças e esses bebês são sujeitos potentes, com direitos, com sentimentos, e estão vivendo em lugares que nós não estamos alcançando onde é, com que cuidadores, onde estão esses cuidadores, sobre que circunstâncias, o que está acontecendo. Então, eu acho que a maior discussão de hoje que os educadores precisam ter, que é o que nós deveríamos estar fazendo, né? É discutir como fazer para atender as demandas e necessidades, tanto dessas crianças, que nós conhecemos e temos todo vínculo, e desses cuidadores, né? Quais são as demandas? Se nós somos realmente a instituição que está mais próxima dessas famílias, dessa comunidade, nós precisávamos estar associados agora a uma rede toda de proteção, a saúde, assistência social, para a gente conseguir mapear qual é a vulnerabilidade, que questões são necessárias para a gente poder atendê-los nessa demanda, porque educação se faz em todo lugar, né? Não é só na escola, principalmente educação de bebês e crianças. E o que a gente precisaria agora é uma forma de discutir, de refletir como chegar a atingir o maior número possível. Na verdade, a gente deveria ter condições de atender a todos, né? Que infâncias são essas que são atendidas? Quem é essa criança? Será que ela tem um gizinho para desenhar? Será que ela tem acesso ao celular? Quem é a criança que nós estamos atendendo? E, sobretudo, uma discussão que eu acho que tem que se colocar agora, que a gente não pode esquecer, é como vamos voltar, né? Se essa nova realidade vai se mostrar aí para a gente de um jeito todo novo, todo diferente, será que a gente não deveria estar agora planejando a nossa volta? Planejando como vai ser a volta dos bebês e das crianças, que a gente sabe que estão em número muito grande dentro da escola, e a gente sabe que estávamos com problemas em relação à manutenção do espaço, da limpeza, de receber os materiais, como nós vamos voltar? Eu acho que nós deveríamos estar agora debruçados, enquanto comunidade, enquanto sociedade, no planejamento de como voltar, como trazer de volta esses bebês e crianças, além de, claro, pensar no acolhimento que a gente deve fazer a essas famílias, que nós precisamos até saber como é que estão vivendo, né? Eu penso assim. Ótimo. A Paloma deu uma saída, voltou a Paloma. Agora o Celso, o nosso vereador Celso Gianazzi, que tem uma ação importante, Simone, naquilo que você colocou dessa orientação genocida do prefeito Bruno Covas e manter obrigatoriamente as diretoras, as assistentes de direção, as CPs e o quadro de apoio escolar nas escolas. O Celso tomou em várias medidas, Celso. Fale um pouco sobre isso também. Então, em primeiro lugar, boa noite, Simone, a Paloma, a Cláudia, o Carlos, que está aqui nessa mesa esse debate com três grandes educadoras, especialistas no ensino infantil, o Carlos também é um educador, e o público que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Importante esse debate, porque a educação infantil, a gente vê aqui na cidade de São Paulo, muito atacada, mesmo antes da pandemia, nós tivemos vários embates na Câmara Municipal, projetos da terceirização da educação infantil, mais creches e outras aberrações. aberrações. Então, eu sou pontual, duas coisas, a fala da Paloma, ela coloca lá, esse projeto lá em Jundiaí, assim, uma coisa muito gritante, muito bizarra, que um prefeito colocar um projeto, passar um projeto de reforma de previdência, né, confiscando o salário de servidores públicos, e aí, vou falar para vocês, não é só salário de professores, né, é também de professores, mas, com certeza, tem de médicos, tem de enfermeiros, são de pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, um gestor, isso se pode falar, nem que é um gestor, é um covarde, né, o prefeito dessa estirpe, fazer um negócio desse, é um absurdo, completo, então, e aqui, na Câmara Municipal, nós temos, inclusive, no dia de hoje, alguns vereadores querendo se aproveitar desse momento da pandemia, fazendo a defesa de se pautar projetos na linha da defesa do homeschooling, colocar o homeschooling para ser aprovado agora, nós tivemos que fazer a intervenção seríssima hoje lá, muito contundente, para que esse projeto não seja pautado, então, a gente vê o ataque à educação infantil, o não diálogo da Secretaria Municipal de Educação com os educadores, o que a Cláudia coloca muito bem, a Simone também, colocaram aqui, não houve esse diálogo, o papel essencial das professoras, dos professores, dos educadores, é no contato com a família, e dizer para vocês também, o Carlos citou essa ação, nós tivemos um caso, inclusive, Carlos, de um gestor na escola do EMEI, no CEL, na Zona Leste, o gestor, ele é obrigado, nessa situação que a Simone colocou, obrigado a comparecer na escola, esse trabalho poderia ter sido feito, está sendo feito via teletrabalho, são mais, no total, entre gestores, o quadro de apoio da educação, e os trabalhadores terceirizados da educação, quase 5 mil pessoas sendo obrigadas a estar nas escolas, e muitos desses serviços poderiam estar sendo feitos teletrabalho, e esse gestor, ele, nessa obrigatoriedade de estar lá fazendo esse trabalho, ele se infectou com o coronavírus, possivelmente, aí no transporte público, de ônibus e trem, que ele pega, e ele retornou à sua casa, e a esposa é uma professora da rede também, municipal, e ela está cumprindo a quarentena a rigor, ele infectou a professora e ela está internada, no dia de ontem, estava entre a vida e a morte por conta disso, por conta de uma ação, eu digo, criminosa, dessa administração do prefeito Bruno Covas, de obrigar os trabalhadores, as profissionais da educação, gestoras e o quadro de apoio a estar nas escolas desnecessariamente nós fizemos essa ação conjunta dos dois mandatos nossos, do deputado Carlos Janazzi, acionando o Ministério Público, criminalmente, criminando o prefeito Bruno Covas, responsabilizando por essa atitude, ele vai causar muitas mortes aqui, em razão dessa atitude, covarde, cruel e criminosa, então, mostra muito dessa administração voltada para a educação, que não dialoga, não dialoga com as professoras e os professores. Tanto a Paloma, como você falou agora, Celso, também que tentaram aprovar o voucher, tentaram colocar na pauta o projeto do voucher, é um absurdo, porque em plena pandemia os governos tentam aprovar, vocês viram que no Congresso Nacional, infelizmente, hoje, a Câmara dos Deputados aprovou, acabou de aprovar agora, em segunda votação, o congelamento dos salários dos servidores públicos em todo o Brasil, dos municipais, dos estaduais, dos federais, por 18 meses, não só o congelamento de salários, mas também o congelamento das promoções, aquela evolução funcional, está congelada, da reestruturação de carreira também, isso aí já inviabiliza, Paloma, nossa luta pela transformação dos cargos durante os 18 meses, essa luta fica congelada, porque a lei que foi aprovada hoje, certamente, será sancionada pelo genocida presidente Bolsonaro, o Bolsonaro, ele vai sancionar, então, por 18 meses, nós vamos ter os salários congelados de praticamente quase todos os setores do funcionalismo público federal, eles se aproveitam da pandemia, que nós não conseguimos sair de casa, nos organizar, fazendo manifestações, atos, greve, porque não tem como sair nesse momento, nós fizemos só uma nesse dia, lá no HU, no hospital universitário, que a situação é grave, tem 40 servidores contaminados, servidores da saúde, contaminados com o coronavírus, e nós fomos participar de um ato, mas com segurança, com máscara, com distanciamento total, com poucas pessoas, para pressionar o superintendente a oferecer os EPIs, que são esses equipamentos de proteção individual, e amanhã haverá um outro ato, igual a esse lá, Telson, amanhã às 11 horas da manhã, lá na Universidade de São Paulo, no HU, em defesa do hospital universitário, também, que vive essa crise. Então, os governos se aproveitam disso, a Paloma deu uma saídinha aqui, acho que teve um problema técnico, que eu ia passar exatamente a palavra para eles. Só complementando o que você está falando, e isso, que a gente precisa estar bem atento e combater, como sempre, nós, trabalhadores, a população, vai ter que pagar essa conta, que, na verdade, poderíamos ter esses recursos através de outras fontes, como a taxação das grandes fortunas, a cobrança das dívidas, dos bancos, das grandes empresas, e, como sempre, a população, o trabalhador que arca com tudo. E, diante disso, outra, acho que, questão muito grave que a gente está tendo aqui no município é em relação ao cartão merenda, que é um cartão, que é um projeto que foi feito pela prefeitura, onde somente as crianças que a família tem um cadastro no Bolsa Família estão recebendo um valor para que elas possam se manter nesse período. E, de fato, isso acaba excluindo uma grande porcentagem da nossa rede. E a gente é totalmente contrário a isso, uma vez que a alimentação é um direito da criança e do bebê que está dentro da escola. Então, é muito grave todos os ataques que a gente está vivendo durante esse momento tão sério. O governo se aproveita desse momento de dificuldade de mobilização das famílias, de nós, trabalhadores, para fazer a cada dia um golpe maior em cima de todos. Passar para a Paloma, palavra. É um momento de grande ataque a toda a classe trabalhadora, tanto quem é CLT quanto a gente que é servidor público estatutário. É ataque por todos os lados se aproveitando dessa pandemia. Entendeu? Então, nós estamos aí, é o ataque de todos os lados, de todas as categorias e o aumento da precarização do trabalho, sobretudo a precarização do trabalho das mulheres. A categoria de ADIs, ela é uma categoria majoritariamente de mulheres, né? E é bom deixar bem claro aqui que quando o governo Bolsonaro foi eleito, a creche não constava no plano de governo dele. Ou seja, quando ele não colocou a creche no plano de governo, ele já quis dizer que ele não se importava com os bebês de 0 a 3 anos, a fase mais importante da vida do ser humano. Aqui no estado de São Paulo, o governo Dória, a Secretaria de Educação estadual do governo Dória, sempre, do PSDB, né, que há 30 anos está no poder, sempre achou inútil o gasto com a primeiríssima infância. Então, o que eles fizeram? Terceirizaram tudo. Na cidade de São Paulo, eu sei que são pouquíssimas creches diretas hoje, que a maioria agora é tudo conveniada. Em Jundiaí, nós estamos com 40% das crianças de 0 a 3 anos já nas creches conveniadas. Ou seja, é a destruição do cargo das educadoras e é a privatização da educação de primeiríssima infância. Então, assim, é o momento para todas nós mulheres trabalhadoras da creche, nós trabalhadoras da creche, nós somos a mantenedora, nós somos a rede de proteção dos bebês, das crianças pequenas de 0 a 3 anos. Falar de criança, falar de criança de 0 a 3 anos, tem que falar das nossas categorias, tem que falar da nossa valorização. E nesse momento de pandemia, nós estamos esquecidas pelos municípios. Ninguém se preocupa com uma coisa muito importante nesse momento, que é a saúde mental de quem trabalha na creche. Nós estamos com medo, Carlos, sabe por quê? Porque a gente tem medo de voltar e se contaminar e levar o vírus para dentro das nossas famílias. A gente tem medo de nessa reorganização escolar mexer em alguma coisa contaminada e trazer o vírus para dentro das nossas famílias. A maioria de nós usamos transporte para chegar nas creches. Como que vai ser isso? Entendeu? Por isso que é um momento de muito medo onde os municípios não respeitam as crianças, não respeitam as mães trabalhadoras, mas também esqueceu da chave principal da educação, que são os educadores. As educadoras, nesse momento, nós estamos assim, a nossa própria sorte. E são várias coisas para pensar assim que estão nos assustando muito. É o congelamento dos salários, que já são baixíssimos, e estão sem reajuste há muito tempo que nós servidoras e servidoras estamos sem reajuste. Então, é esse congelamento fora a perca de direitos, fora a gente trabalhar sempre com o número abaixo do necessário, fora o aumento de bebês, porque diminui a educadora, mas não diminui a quantidade de crianças. Entendeu? E nós estamos assim a nossa própria sorte. que é um desmonte vindo lá do governo federal, que passa pelo estadual e chega aos municípios, porque aqui em Jindiaí nós temos um governo que é do Luiz Fernando, que é PSDB, que apoia o governo Dória, mas também está fechado com o governo Bolsonaro desde o início. Então, isso é muito preocupante, nós sabemos muito bem que o plano do PSDB é a privatização, privatização e terceirização da educação. Então, é por isso que a gente, como educadora de creche, a gente precisa se orientar, a gente precisa se unir, derrubar essa diretoria golpista que tomou conta do Sinti Serjum agora e só através da luta a gente vai poder ter voz, porque sindicato é um espaço de voz da trabalhadora de creche nesse momento para a gente denunciar tudo o que está acontecendo, porque a gente não vai suportar toda essa conta nas nossas costas. Nós não somos responsáveis por essa crise econômica que está sendo, que nós estamos passando agora, porém, toda essa conta está vindo nas costas do servidor. Então, nós pedimos à sociedade, às famílias das crianças que fiquem do lado dos profissionais da creche e das escolas nesse momento, não nos ataquem, porque nós não somos responsáveis por nada de errado que está acontecendo, é a primeira vez que estamos passando por essa pandemia, é novidade para todo mundo e não é um ano perdido, é um ano atípico onde nós vamos recuperar isso ao longo dos outros anos. Então, a gente precisa, nesse momento, volto a dizer a fala do professor Daniel Cara, nesse momento, o nosso pacto é pela saúde dos alunos, pela saúde dos bebês, pela segurança alimentar, contato com as famílias e também cuidar da saúde mental das trabalhadoras e trabalhadores da educação pública principal e estadual. Olha, antes de passar para a professora Cláudia, nós estamos acompanhando o calvário dos professores e das professoras da rede pública em relação a um acúmulo de trabalho imenso, burocrático, pela internet, pelas redes sociais, parece que a situação ficou pior do que antes, parece que a carga horária dobrou. Eu tenho aqui um relato de um professor da rede, ele falando mais ou menos a vida dele. Olha, estou desde as oito da manhã na frente de um computador e com o celular na mão. Ele falou orientação na Secretaria da Educação, reunião com a gestão e professores da escola, aula sobre o Egito antigo, fazer fechamento, complementação e adaptações, preencher documentos para a Secretaria da Educação Virtual com conteúdos, atividades, por data, por aula e por turma, alimentar o Google sala de aula, atender estudantes no Google ou WhatsApp. Só parei para almoçar, já passa das 17 horas, a cabeça dói e parece que o trabalho nem começou. Esse é um acúmulo de trabalho do que eles chamam de educação à distância, ou de educação remota. Queria saber como vocês estão vendo isso, essas exigências todas num momento como esse, Cláudia? É verdade, a gente foi meio que pego de surpresa. Nós recebemos pela mídia informações de que o material ia ser enviado e que a gente ia recomeçar a trabalhar com eles e que isso ia ser feito remotamente. E aí as orientações vieram e semanário e reuniões e algumas coisas que nós já vínhamos num processo de construção muito diferente. A gente faz educação infantil de uma maneira diferente. Então, a gente está tendo que se reorganizar, se reinventar, mas como a gente é muito crítico em relação ao que a gente faz e muito sério em relação ao que a gente faz, nós estamos procurando um caminho de sim atender as demandas da melhor forma possível, discutindo sobre isso, vendo que é importante passar para as crianças, que nós não somos conteudistas, não somos tarefeiros, não é essa a nossa concepção de educação, mas trazer pelo menos uma construção de memória afetiva para as crianças, isso dá muito trabalho para fazer, até porque a gente não tem informação nenhuma nisso, né? Nós estamos nós mesmas nos ajudando, explorando plataformas, tentando aprender aquilo que está funcionando, porque muitas vezes demora para as coisas entrarem todas no eixo, algumas discussões que nós temos sobre algumas plataformas que não deveriam ser usadas com crianças pequenas, porque não faz o menor sentido, não tem nada a ver com a documentação e com o nosso projeto de educação para educação infantil, e estamos tentando continuar construindo nossos fazeres e continuarmos na discussão do que é melhor, né? E o que a gente vem discutindo é isso mesmo, que nossa tarefa é uma tarefa política, no sentido de que nós precisamos formar nossas crianças, ajudar essas famílias na educação dessas crianças, estar próximas delas para elas entenderem as demandas que têm e entenderem os direitos que têm, a participação, a voz, a escuta, e essa gente nunca vai deixar essa responsabilidade de lado, nós vamos continuar lutando por isso. Celso? Eu deixo até colocar, a gente tinha falado do ataque à educação infantil e isso ocorre mesmo, já antes da pandemia, nós tivemos alguém que colocou até uma mensagem aqui no rodapé falando do corte do pessoal da limpeza, da poda de árvores, assim, diminuiu muito, as escolas, a gente acompanhou várias escolas, as escolas ficaram abandonadas, com os profissionais que não contam da limpeza das escolas, das árvores, do mato, dos jardins, vivem escolas abandonadas pela prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação, parece que ela não dialoga mesmo com os trabalhadores. E nós estamos vendo agora, em plena pandemia, e a gente tem defendido a rede direta, que todos os professores, todos, venham para a rede direta, a gente defende a escola pública direta, mas a gente vive essa realidade, a Paloma apontou aqui na cidade de São Paulo, realmente uma grande quantidade de seis estão na mão de políticos, são terceirizados, mas mesmo assim, no meio dessa pandemia, a Secretaria Municipal de Educação teve a coragem de descredenciar algumas dessas seis, mandando os professores embora, o vínculo que tinha com os bebês e crianças desfeitos totalmente, e as professoras trabalhadoras dessas seis conveniais estão abandonadas, ficam abandonadas, sem salário, sem hipótese alguma. E aí eu queria colocar um ponto, até perguntar para a Simone, para a Cláudia, que são aqui da rede municipal, a Simone coloca bem essa, a entrega do bilhete à alimentação, nós, inclusive, fizemos um projeto na Câmara Municipal obrigando a Prefeitura a implementar isso, então eles pegaram até uma ideia de um projeto que nós tivemos lá, o Carlos também apresentou na Assembleia Legislativa um projeto idêntico, né, e os cartões que não chegassem às residências, eles seriam devolvidos às escolas e as escolas entregariam aos pais ou responsáveis. A pergunta é, a Secretaria Municipal de Educação dialogou com os educadores, tem equipamento de proteção individual, básico, álcool em gel, máscara, para fazer esse atendimento aí aos pais e responsáveis? É, então, como sempre, não, né, a gente está nesse abandono, de fato, né, então até o momento a gente não recebeu nenhum equipamento de proteção, né, esses cartões as escolas já receberam, né, para estar informando e chamando essas famílias para receberem esse benefício, e tudo está sendo feito, né, por nós mesmos, né, uma vez que a gente tem visto a cada dia profissionais, né, adoecerem, familiares, né, já temos relatos de mortes de servidores que estavam em unidades trabalhando, então, é essa situação que a gente vive, o abandono, ele não é só, como eu disse anteriormente, com as nossas crianças e bebês, ele é com os educadores, com as famílias, então, é muito grave esse ataque que a gente está vivendo, né, e a gente precisa ter bem claro qual é a nossa função enquanto escola, né, escola pública, uma escola de educação infantil, e, porque a educação infantil, ela se faz na interação, né, na relação, então, não dá para a gente sobrecarregar e obrigar os profissionais de educação, de educação infantil, a fazerem algo que não cabe, que não está dentro, né, do cerne, que é o que coloca a educação infantil, né, qual que é o objetivo da educação infantil, então, é muito grave, a gente vem nesse processo, né, as unidades vêm construindo caminhos possíveis, porque, de fato, o que está sendo exigido é algo que é muito fora do que nós acreditamos enquanto educação infantil, né, nesse cuidado com as infâncias, então, a gente vem nesse processo muito solitário das escolas, dos educadores, que estão a cada dia adoecendo pela quantidade de trabalho, nós que estamos lá na linha de frente nas escolas, também não temos nenhum apoio, estamos muito abandonados, né, o que a Paloma colocou sobre esse cuidado com a saúde mental, isso é muito sério, como que nós iremos, né, acolher e cuidar dessas famílias, né, estar nessa ponte que é essa a nossa função enquanto escola hoje, num momento de crise, né, do coronavírus, enfim, de toda essa desigualdade, as famílias não têm acesso à internet, vários estudos apontam para a questão da exposição dos bebês a telas, né, e aí, a todo momento, o governo vem falar de colocar, usar Facebook, enfim, vários aplicativos para você expor mais ainda essas crianças que muitas vezes já estão com excesso de telas, então é muito, é muito desgaste, né, então a gente fica realmente muito mexido com tudo isso e a gente precisa do quê? Desse apoio, né, que deveria ser feito pelos governos para que a gente pudesse passar por esse momento, preparar os profissionais para que, de fato, no retorno, né, as aulas que não sabemos quando e de que forma vai ser feito, mas que a gente tenha condições de acolher essas crianças, né, esses bebês, essas famílias com o cuidado que eles merecem ter. mas deixa só antes da última rodada, eu quero ler alguns comentários que confirmam esse nosso debate. Olha, o professor Edmilson Costa, grande professor, batalhador da rede estadual, ele diz o seguinte, aqui na diretoria de ensino de Caieiras, em escolas de Franco, da Rocha, temos gestores cometendo assédio moral, solicitando também planos de aulas, planilhas, seminário, cobrando isso aos sábados e domingos, e até no feriário, é um terrorismo, né, o que eles estão fazendo. E tem mais manifestações nesse sentido, olha, aqui, deixa eu ver aqui, só um minuto, deixa eu só organizar aqui. São várias manifestações, olha, a Cessiana de Mello diz o seguinte, além de tudo que está sendo dito, a Secretaria Municipal de Educação não oferece soluções para as crianças e famílias que estão à margem da sociedade, sem conexão com mídias sociais de qualidade, sem internet, né, isso aqui é importante também, a Dada Cruz Guimarães diz o seguinte, estamos exaustos, ficamos dez horas diante do computador como plataforma que não atende às necessidades das famílias, crianças e professoras, pois não estamos conseguindo nos comunicar que é o que, de fato, deveria estar acontecendo. Então, só para vocês terem uma ideia que das manifestações confirmam muito o que vocês estão dizendo, eu colocaria uma última questão aqui que é importante, que é das crianças com deficiência, como que ficam as crianças com deficiência, sobretudo, na área da educação infantil nesse momento de pandemia. Então, a gente já vai fazendo aqui esse último bloco, né, vocês já fazendo, enfim, as considerações finais. Tinha parado em quem? Calma aí, deixa eu ver, eu me perdi aqui a condução. Capaloma. Capaloma, agora, então? Paloma? Eu acho que a, falou a professora Simone, a professora Cláudia não falou. A Cláudia agora, a professora Cláudia. Eu acho que a professora Cláudia e depois eu. Tá. Bom, quando nós falamos que nós não discutimos a infância, né, nós falamos sobre infâncias, a gente está pensando em todas as crianças, todos os bebês, né, e é claro que a gente tem que pensar também na questão da inclusão, né, sobre todas as suas esferas, e se a gente já tem dificuldade de fazer isso lá no olho no olho com a criança dentro da escola, imagina na proposta que está sendo oferecida para a gente, né, então isso é muito complicado, não pensar no todo, não ter diálogo, não construirmos juntos que é aquilo que nós sabemos que é o caminho para alguma coisa que seja refletida, que seja bem feita, né, e eu continuo considerando que o mais importante hoje deveria estar sendo feito era a discussão do trabalho a ser feito com as crianças, a discussão do trabalho a ser feito com as famílias agora, como acolhê-los, como ajudar os profissionais, eles também são, tem famílias que estão dentro de casa, tem outras demandas, seus filhos estão em casa, né, a realidade mudou para todas as pessoas, como que nós vamos construir uma educação que realmente de fato aconteça enquanto sociedade, né, se a gente não dava atenção para a educação até então, acho que é mais do que na hora da gente rever nossos conceitos e pensar como nós vamos fazer educação daqui para frente, né, nós podemos voltar a discutir sempre porque está na hora da gente prestar atenção naquilo que é essencial, né, olhar realmente para quem nós estamos educando, olhar para quem são nossos educadores, nós temos voz, nós podemos falar, nós sabemos construir, nós sabemos fazer, o diálogo seria a melhor forma de construir uma educação nova assim que a gente voltar dessa pandemia. Falou, Ma. Olha, colegas educadoras e vereador Celso, deputado Carlos, eu vejo que são quatro grupos muito preocupantes nesse momento. o grupo da educação infantil que estão com modelos equivocados em todos os lugares nesse momento, o grupo daquelas crianças que estão exatamente em 2020 no pico do momento da alfabetização, o grupo das crianças com deficiência e o grupo da garotada do ensino médio que está para prestar o Enem esse ano, que fica num lugar de desigualdade muito grande, porque as escolas particulares estão aí, lascando matéria doidada online. Enquanto o ensino, o garoto do ensino médio do ensino municipal, público, não está tendo acesso a isso, mas o Enem toca de qualquer forma. Então, eu vejo que é um momento de todos nós estarmos unidos por todos nós. o meu Enem da educação infantil hoje é o mesmo que vai chegar no ensino médio. Então, todos nós de todas as categorias da equipe com o quadro escolar, é momento de união, é momento de olhar para a creche, olhar para as crianças especiais e exigir o fim do Enem em 2020, que o Enem não tenha, não tenha, não tenha Enem esse ano. Nesse momento, eu acredito que a creche e a escola, qualquer creche, qualquer escola, tanto da rede pública quanto da rede privada, ela deve estar no lugar de escuta das famílias. É nesse momento que a gente deve aprender a escutar as famílias. Para além disso, os gestores de educação, eles deveriam estar unidos com os educadores, porque nós, educadoras e educadores, nós somos a chave da educação. Então, nós temos que ser acolhidos, tem que ter uma proposta de acolhimento para o educador, uma proposta que acolha, que cuide da nossa saúde mental, porque somos nós que vamos acolher as crianças quando elas voltarem. E quando elas voltarem, veja bem, a gente teve cerca de 50 dias de aula, 50 dias de aula, só que nós já estamos a mais de 40 sem aula. Vai ter que ser uma nova adaptação, só que não uma adaptação igual a gente é acostumado a fazer, vai ser uma adaptação da qual a gente nunca passou, porque está todo mundo com vários medos, e a criança já vai chegar para nós com vários medos, várias ansiedades, né? Porque nós acabamos, os adultos acabam passando essa ansiedade para as crianças. Então, é um momento novo para todo mundo, mas eu repito aqui, nesse momento, a escola é um espaço de escuta para as famílias. Esse deve ser o verdadeiro acolhimento. E, óbvio, né? Pena que a gente não tem tempo para discutir sobre isso, é óbvio que nenhuma criança pequena tem que ficar na frente de tela nenhuma. Nós defendemos isso um longo período de tempo, e não é agora, por conta dessa pandemia, por conta dessa crise, por conta dessa exigência do sistema, que nós vamos abandonar o humano. Educação infantil de 0 a 3 anos, ela se dá na interação, ela se dá no afeto, e ela se dá no vínculo com o educador e a educadora. Não é possível uma educação à distância. À distância, o que a gente pode é acolher as famílias e ser espaço de escuta das famílias. Obrigado, Paloma. Simone? É, acho que é isso que a Paloma trouxe, a Cláudia. acho que a gente tem que, cada vez mais, nos fortalecer enquanto trabalhadores, enquanto defensores da infância. É importante esses espaços de discussão, de troca, e mais, principalmente, de fortalecimento da nossa luta. É importante a gente saber que não estamos sozinhos, e é esse caminho mesmo que a gente vem aí trilhando, né, de construção, diante de tantos desafios que nos impõem, né, esse momento, mas é importante a gente ter clareza que a escola, ela tem que ser esse espaço de acolher, né, as famílias, principalmente, porque são elas que nos permitem esse elo com as crianças e bebês, e importantíssimo a gente cobrar dos governos políticas públicas que, de fato, garantam o direito, né, dos bebês e crianças e de nós, trabalhadores, que estamos aí na linha de frente. Se nós já estávamos em situações muito difíceis antes dessa pandemia, com falta de funcionário, com redução do quadro de limpeza, né, de, na minha escola, foram mais de 60, teve um corte de 60% dos funcionários, né, o que é um absurdo. Imagine como que a gente vai voltar para os espaços escolares sem o mínimo de condição. Então, é isso que a gente precisa hoje, né, nos articular e cobrar do poder público que, de fato, eles cumpram, né, e garantam o direito de nós, trabalhadores e das crianças e bebês que retornarão para as unidades. Então, agradecer muito, né, esse espaço e que a gente continue nessa luta. Celso? Dizendo, vocês tocaram, os três educadores tocaram nos pontos fundamentais, né, dos problemas que nós vivenciamos aqui no ensino infantil, acrescentar, o Carlos fez a pergunta desse bloco das crianças com deficiência no ensino infantil, dizer que no ensino fundamental, a Secretaria Municipal de Educação enviou um material, né, para os alunos, e nesse material eles esqueceram as crianças com deficiência. Então, mostra bem como que é a Secretaria Municipal de Educação nesse momento e também acrescentar que, ao total desrespeito, né, com a educação, nem um comprometimento com a educação, porque cortou o prefeito Bruno Covas, que cortou o MOVA, que é o movimento de alfabetização de jovens e adultos, cortou salários, né, dos servidores da educação, cortou a GECs, né, os adicionais, TECs, o adicional noturno de professores que estão envolvidos em projetos político-pedagógicos, projetos da EJA, que abandonou a EJA, então, mostra perfeitamente essa falta de compromisso aí com a educação pública não está voltada para isso, está voltada para outras coisas, então, dizer disso e parabenizar a vocês, parabenizar a Paloma, né, por esse excelente trabalho, a Cláudia, parabenizar também a Simone, que além de uma educadora, ela é mãe, né, de uma conselheira mirim, né, do nosso conselho lá municipal, do conselho mirim da Câmara Municipal, né, e discutir, eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso, né, Simone, discutindo com as crianças também, o conselho mirim está muito ativo nesse momento, fazendo esse discurso, esse diálogo, essa conversa da pandemia na cidade de São Paulo, no mundo, faz essa análise muito brilhantemente, nós tivemos algumas reuniões, então, parabéns para vocês, parabéns pela iniciativa também do nosso professor, deputado Carlos Janaz aqui, que traz à luz um debate muito importante da educação infantil na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo como um todo, que temos a Paloma aqui, de Jundia, então, parabéns, um abração a todos, boa noite, boa noite a todos que nos acompanharam aqui pelas redes sociais com os comentários, veio comentário também da professora Alina, mãe também da conselheira do conselho mirim, participando aqui também dos debates, um grande abraço a todos vocês. Olha, eu não tenho palavras para agradecer vocês pela participação, pelas intervenções, pelas confederações que vocês fizeram, que foram críticas, críticas objetivas, mas comoventes também, que nos deu mais ânimo e trouxe um pouco de oxigênio no meio de tanta tragédia, de tanta crise. A fala de vocês foi fundamental para que a gente pensasse e refletisse mais sobre a educação, mas, sobretudo, num campo que nós não tínhamos entrado ainda, que era justamente a educação infantil. e as pessoas aqui estão agradecendo e confirmando tudo o que vocês falaram. Muito obrigado, Cláudia, professora Cláudia, professora Simone, professora Paloma, vereador Celso Gianazzi. E, antes de terminar, eu quero colocar mais uma música, que a nossa live é musical, a gente abre e fecha com música relacionada ao tema. Ontem nós ouvimos o Aldir Blanc, o corsário, o bêbado equilibrista, homenagem ao grande letrista e compositor da música brasileira. Hoje nós abrimos com a Adriana Calcanhoto cantando o Arnaldo Antunes e agora a gente vai fechar com o Caetano Veloso cantando o Jorge Bem. Vamos lá, hein? Educação e cultura, né? Só uma questão que eu esqueci de falar, fora Bolsonaro, acho que essa tem que ser também uma luta, porque além da gente lutar contra esse vírus, a gente tem que lutar dia a dia contra esse desgoverno que, como o nosso governo aqui municipal e estadual também, mas a cada dia a gente é atacado, né? Então, é importante a gente deixar bem claro a nossa posição política, política enquanto uma defesa de uma luta e do que a gente acredita. Então, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. É um governo contra a educação, um governo que cortou recursos da educação, inclusive da educação infantil também, aqueles cortes que ele fez logo no início do governo, não foram cortes só das universidades federais e dos institutos de ensino, mas também da educação básica, cortou na educação infantil, no ensino fundamental, no médio, cortou na merenda escolar, cortou o transporte escolar gratuito. As suplementações orçamentárias para municípios e estados tiveram cortes drásticos, né? E é um governo autoritário, um governo nazifascista, proto-nazifascista, que está colocando em curso uma escalada autoritária, querendo controlar a polícia federal, né? É um perigo. O governo ataca também a democracia brasileira e todo o sistema republicano. Temos que estar atentos e fortes para fazer esse enfrentamento também. E a única saída para sair da crise é fora Bolsonaro. Com Bolsonaro, muita gente vai morrer. Hoje morreram 600 pessoas, né? Foi o maior pico. E a previsão é que daqui a alguns dias nós vamos ter mil pessoas morrendo por dia. O próprio ministro da Saúde disse isso, que é bolsonarista, ligado ao Bolsonaro. Mas não tem saída com o Bolsonaro, né? Ou o Bolsonaro sai ou ele vai acabar com o Brasil. Por isso que a palavra de ordem agora é fora Bolsonaro. Ou impeachment, ou renúncia, ou cassação pelo Supremo ou pelo TSE. O importante é tirar, remover esse entulho nazi-fascista da presidência da República. Muito obrigado. Bem lembrado, Simone. Vou colocar, então, a nossa música aqui para encerrar a nossa live. Olha o menino. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Eu só quero que Deus me ajude, o menino, mas também. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma rosa e o menino não é de alguém. Olha o menino, ui, Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Há seis mil anos, o homem vive feliz fazendo guerra de azeira. Há seis mil anos, Deus perde tempo fazendo flores e estrelas. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Eu só quero que Deus me ajude, o menino, muito mais também. Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa, e o menino não é ninguém. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, Olha o menino Isso aí, pessoal. Caetano Veloso cantando Jorge Bem, encerrando a nossa live de hoje. Muito obrigado, Cláudia, Simone, Paloma, Celso. Muito obrigado a vocês que acompanharam a nossa live. Foi fundamental a presença de vocês também. Boa noite e bom descanso. E amanhã teremos novos debates e novas lives. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço só para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.